Música Voltamos com o programa região, antes porém de anunciar o nosso próximo entrevistado Eu quero falar da Jormin Joalheiros de Ótica Jormin Joalheiros de Ótica, aqui na Praça Vidal Ramos, Rua Ecilo Luz, em Itajaí Eu trouxe ao programa hoje um solar e uma armação da Repro E uma grife, você está vendo aí no vídeo, uma grife catarinense, nacional, mas que tem lindas armações E isso daí, a Repro também, que diga-se aqui, possui lentes, né? E isso, claro, você vai encontrar na Jormin, que lhe oferece toda a linha da Repro E também de outras grifes, também no mercado de ótica Jormin Joalheiros de Ótica, Praça Vidal Ramos, Rua Ecilo Luz, aqui em Itajaí Bom, eu falo agora com Mércio Jacobsen Mércio Jacobsen, que é reitor da Universidade Regional de Blumenau Primeiramente, meu bom dia e obrigado por ter vindo ao programa, Mércio Nosso bom dia aos telespectadores e nós também queremos agradecer a oportunidade que nos dão De podermos vir aqui e podermos também divulgar a nossa Universidade Regional de Blumenau O Mércio que está à frente da FURB, agora há quatro anos, eleito, parece, em outubro de 94, é isso? Certo, a eleição foi final de agosto e nós assumimos no dia 24 de outubro de 94 Então, durante quatro anos? Durante o mandato de quatro anos, encerra-se em outubro de 98 Bom, você não está nem um ano e parece que você tem um pepinozinho aí para descascar Não sei, já deve ter até descascado, né? Essas situações acontecem entre corpo docente e discente Mas, é a situação lá do DCA, eu tenho lido algumas reportagens até Eu gostaria que você colocasse para nós Até anotei alguns dados aqui Me parece que é sobre a contratação da parte de assessoria jurídica O que que levou a manifestação do DCA a esse respeito? Exatamente, nós, na universidade, estávamos numa indefinição se nós seríamos uma instituição privada ou uma instituição pública A FURB, de princípio, era uma instituição privada Porém, a partir da constituição de 88, ela passou a ser uma instituição pública Mas, essa discussão vinha acontecendo dentro da universidade E, em função da conclusão da nossa própria assessoria jurídica Que sempre fez um trabalho muito competente na universidade E também, consultando juristas a nível nacional Especialistas nesse assunto Se chegou à conclusão que a FURB não deveria mais estar contribuindo para o INSS E nem para o FGTS, pelo fato de nós sermos pública E, em janeiro de 93, o fevereiro de 93, o Conselho de Administração tomou uma decisão acertada De que a universidade não deveria mais contribuir para com o INSS E que esse valor, então, deveria ser canalizado para um fundo Que, posteriormente, tendo-se o veredicto final Então, e se esse veredicto fosse que nós realmente seríamos pública Este fundo, então, seria canalizado para um fundo de previdência E, caso não fosse, o dinheiro estaria ali depositado Inclusive, com a correção, com a multa dos 20% que o INSS poderia nos aplicar E seria canalizado em benefício da própria universidade? Em benefício da própria universidade E, agora, em novembro de 94, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina Deu uma sentença Onde a FURB passou a ser obrigada a... Recolher o INSS, isso? Não recolher o INSS De fazer a concessão de aposentadoria para três professores que entraram com uma ação na justiça E, dizendo que a FURB era pública e ela deveria, então, assumir essas aposentadorias A partir daí, então, ficou consolidada a nossa condição de instituição pública E, em dia 14 de dezembro de 94, o INSS resolveu nos notificar O INSS não quis levar em consideração todos esses aspectos que eu levantei anteriormente Que foram as conclusões da assessoria jurídica, de juristas externos que nos deram assessoria na época E do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina São dez notificações e o valor total delas dá cinco milhões e duzentos e cinquenta mil reais Cinco milhões não, cinco milhões e isso? Cinco milhões e duzentos e cinquenta mil reais É uma soma altíssima e isso foi no dia 14 de dezembro Nós tínhamos quinze dias para nos defender E, caso nós não promovêssemos a defesa Segundo os juristas, a possibilidade seria muito remota O reitor poderia ser preso E se também não promovêssemos a defesa Tiria uma multa e esse valor acabaria ficando muito mais alto Oito milhões ou mais E não haveria mais tempo de se fazer licitação Nós estávamos reunidos com assessoria jurídica Consultamos a legislação, a lei 8666 E mais uma outra lei que regulamenta a questão das licitações em instituições públicas E chegamos à conclusão que a licitação não seria possível Até em função da urgência do caso Definiu-se como era um caso bastante delicado e o valor bastante alto Nós tivemos a preocupação de escolher um escritório Que nós tivéssemos certeza que seria um escritório bastante idone Apesar de sabermos que temos muitos escritórios idones em Blumenau Mas foi uma escolha técnica realmente O preço foi negociado, não concordamos inicialmente com o preço que nos foi colocado Esse preço foi arduamente negociado A tabela do AB prevê ou recomenda que se cobre na instância administrativa Entre 5 e 10% do valor da causa Nós conseguimos fechar com esse escritório por 3% do valor da causa E ainda em 4 parcelas Dividido em 4 parcelas sem juros, sem correção A nossa proposta era fazer em 6 parcelas Mas conseguimos na negociação ir até 4 Até foi satisfatório E na esfera judicial, a tabela da ordem dos advogados do Brasil Recomenda que se cobre entre 10 e 20% do valor da causa Nós conseguimos fechar por 5% do valor da causa Portanto, nós fizemos uma negociação que está muito abaixo da tabela da OAB E isso então que está sendo questionado agora Questiona-se o valor que o escritório de advocacia vai ganhar Porém, o valor da causa é bastante grande Questiona-se o valor e não a contratação Questiona-se o valor e também a contratação Achando que deveria ter acontecido uma licitação Uma licitação, num valor desse, ela exige que se dê pelo menos 15 dias Se fosse para concorrência, tem diversas modalidades Uma seria a tomada de preço E, por exemplo, a concorrência seria 30 dias Ou a outra modalidade, pelo menos 15 dias Mas 15 dias era o prazo que nós tínhamos para nos defender Mas já está, por exemplo, já está mais de comum acordo Já teve alguma coisa com o DCE, nesse sentido? Explicação, orientação? Sim, todas as explicações foram dadas ao DCE E, inclusive, no Conselho de Administração, essa questão foi apreciada E o Conselho chegou à conclusão, houve votação Chegou à conclusão que havia realmente a necessidade da contratação de assessoria jurídica externa E esse escritório continuará a dar assessoria jurídica à FURB? Esse escritório continuará dando assessoria jurídica à FURB Porém, nesse próprio Conselho, nessa mesma reunião do Conselho de Administração Também foi possível concluir que não era possível fazer licitação Definida, né? A coisa está definida e até sexta-feira, provavelmente, nós tivemos O doutor Anselmo, que é promotor de justiça em Blumenau Ele conversou conosco, pediu que fôssemos até lá para dar algumas explicações Para levar para ele a documentação necessária Para que ele possa fazer uma avaliação E, provavelmente, até sexta-feira, nós vamos ter também o parecer da promotoria em Blumenau A respeito da legalidade da contratação Vamos falar um pouquinho também da universidade Eu quero saber como é que vai a FURB Porque a FURB é uma das universidades mais importantes, né? Não de Santa Catarina, mas também no contexto nacional Certo Como é que hoje está a universidade como um todo? Bem, nós temos a FURB que completou no dia 2 de maio 31 anos de existência Ela tem hoje em torno de 10 mil alunos A nível de terceiro grau, segundo grau Laboratório de línguas, pós-graduação Nós temos aproximadamente 300 funcionários Em torno de 590 professores Um orçamento mensal de aproximadamente 1 milhão e 600 mil reais E com vestibular agora de inverno Com vestibular agora de inverno, exatamente Bom, eu tenho tanta coisa para falar da FURB aqui, né? Mas eu quero me ater um pouco mais até o envolvimento da própria FURB com a comunidade É um trabalho que vem desenvolvendo e eu acho que o reitor gostaria de falar Quero falar também sobre sua viagem ao exterior Que me parece que acontece nesse domingo Mas nós vamos fazer o seguinte, reitor Nós vamos a um breve intervalo comercial E na sequência nós voltaremos para falar desses assuntos Tá bom? Aguardo um instante só, eu volto já já Voltamos com o programa Região Eu estou falando com Mércio Jacobsen Que é reitor da Universidade Regional Lula A nossa famosa FURB Reitor, quero falar um pouquinho de abrir aqui espaço com a comunidade Eu não vejo universidade sem envolvimento com a comunidade E me parece que a FURB está no caminho para isso Exatamente, nós temos diversos programas de assistência à comunidade local Nós temos o nosso serviço judiciário que atende a população de Blumenau Dando a essa população assistência jurídica Inclusive agora nós estamos por assinar um convênio Mas mesmo antes da assinatura nós já estamos prestando assistência jurídica Aos presos lá da cadeia pública ou do presidiário de Blumenau Inclusive tivemos oportunidade de ir até lá Fazermos uma visita e apreciarmos de perto a situação E os problemas que atravessam os presos e a própria administração As dificuldades que a própria administração da cadeia lá possui Nós com o auxílio da Prefeitura Municipal de Blumenau Que vale aqui destacar, tem nos dado um apoio muito grande O nosso relacionamento com a Prefeitura é bastante estreito E estamos prestando diversos serviços à comunidade Através de parceria com a Prefeitura Municipal de Blumenau E uma das parcerias muito importantes está na área de assistência médica A nossa população O nosso ambulatório médico que será inaugurado ainda este mês Ele vai dar atendimento especializado a todas aquelas pessoas Que serão trazidas ou que terão hora marcada Por intermédio do atendimento descentralizado do município de Blumenau Eles recebem um atendimento generalizado nos ambulatórios da região norte E aquelas pessoas que precisam de um atendimento especializado da região norte de Blumenau Serão então encaminhados para este ambulatório médico E a assistência é totalmente gratuita Nós estamos administrando 32 leitos no Hospital Santo Isabel E 32 leitos no Hospital Santo Antônio Onde também nós estamos dando assistência médica gratuita A todos aqueles que necessitam Quando se fala então nesses termos A FURB deve desenvolver um trabalho muito bom também Então em pesquisa e extensão Exatamente Não tanto quanto nós gostaríamos As universidades brasileiras de uma maneira geral E aí incluindo também a FURB As universidades nossas aqui do estado de Santa Catarina Tem realmente dificuldades em função da questão financeira Para fazer pesquisa de alto nível Existe a necessidade de nós também termos um bom volume de recursos E as nossas universidades elas sobrevivem basicamente De recursos advindo da mensalidade escolar No caso da FURB 70% do nosso orçamento é bancado pelo estudante E os recursos que nós recebemos para fazer pesquisa do governo do estado Do governo federal Não são assim um volume tão considerável Para podermos também fazer a pesquisa e extensão Na quantidade que nós gostaríamos De qualquer maneira a FURB vem desenvolvendo pesquisas na área de ciência da computação Na área de engenharia elétrica Prestando serviços importantes para empresas Desenvolvimento tecnológico para empresas Na área de engenharia industrial elétrica E em muitas áreas Na área têxtil também ou não? Na área têxtil por incrível que pareça A nossa atividade de pesquisa não é num volume assim tão intenso E isso que nós queremos melhorar e intensificar Principalmente agora com a visita que nós vamos fazer A Universidade do Porto em Portugal Com a qual nós já temos um convênio assinado E que pretendemos consolidar exatamente voltado para a área têxtil Isso mesmo, eu gostaria de entrar na sua viagem O senhor viaja domingo agora, né? Nós vamos viajar domingo agora Alguns países da Europa Exatamente, vamos a Portugal Onde vamos visitar diversas universidades E posso dar destaque aí A Universidade do Porto Conforme já mencionei anteriormente Nós temos um convênio assinado com esta universidade Já na gestão anterior Do professor Celso Mário Zip E que agora nós vamos dar continuidade A esse processo que se iniciou No final da última gestão Esse intercâmbio seria o quê? Seria voltado aí sim para a área têxtil Intercâmbio de alunos, de professores Então vinda de alunos e professores deles Para a nossa universidade, vice-versa E a nossa preocupação é de nós podermos Neste intercâmbio, é claro Sempre mediante consulta E consulta anterior Ao sindicato patronal dos textos As empresas, envolvê-las também nesse processo Não só as empresas, como também Sindicato Trabalhadores de Blumenau Envolvido nessa área Estudantes, por exemplo, já tem estudantes Da FURB no exterior ou não? Não, de momento não Isso começa a acontecer a partir Certamente a partir do segundo semestre Do presente ano Aí para Portugal E vamos ver os convênios também Que nós, além de Portugal, nós vamos para a Itália Vamos na cidade de Trento Visitar a Universidade de Trento Tem diversas universidades A de Trento, eu posso citar aqui Que já nos visitou recentemente Já temos convênio também assinado com eles E o convênio mais importante Que nós vamos assinar lá É na cidade de Assis E é importante ressaltar Que a viagem do reitor Para ir da Europa Não é bancada pela Universidade O Projeto Alfa O reitor já está aqui preocupado com o DCE novamente Pelo jeito, né reitor? Não, mas nós estamos Mas a FURB então está no Projeto Alfa também A FURB então agora também está no Projeto Alfa Então essa viagem, quem está bancando É o Projeto Alfa Exatamente, é o Projeto Alfa É importante nós colocarmos isso aqui Não preocupados com o DCE Mas nós estamos numa instituição pública É importante que tudo seja feito com bastante transparência E que se faça essa explicação Porque nós estamos sempre negociando salário e mensalidade O pessoal pode pensar que nós estamos esbanjando o dinheiro da universidade Em turismo internacional Não, mas não é o caso, né? Não, não, não é o caso Não é o caso A própria comunidade universitária não permitiria Porque ela é bastante vigilante E é bom que seja assim É importante isso Eu estava até lendo uma reportagem aqui da revista Exame Quando disse que o Brasil não sabe fazer marketing Estava até lendo aqui E aqui diz o seguinte No Colorado, ao se entrar em qualquer área Por exemplo, sai com 2 quilos de panfletos No consulado brasileiro Dificilmente sairá com menos de 4 valores diferentes Por exemplo, o PIB brasileiro Que por si só já é anti-marketing Quer dizer, o que chega aos Estados Unidos Você sai com 2 quilos de papéis Dizendo o que é os Estados Unidos Você vai numa embaixada brasileira De repente, ou no consulado E sai com 4 panfletinhos Dizendo o que é o Brasil Está indo com muitos papéis também para o exterior Para divulgar a fúrbio ou não? Nós estamos Eu devo confessar que o ideal seria levar mais papéis Nós, fazendo uma alta avaliação Essa semana, inclusive Nós chegamos à conclusão E agora, com essa notícia que você nos dá Que não é só o Brasil que comete esse pecado As instituições nesse país Também cometem esse mesmo erro E é claro que nós vamos exatamente no caminho contrário Estamos encaminhando a coisa Para nós fazermos realmente a divulgação Daquilo que acontece de bom Por exemplo, nesses 6 meses de gestão Nós tivemos uma negociação salarial Com o zeramento da inflação em fevereiro Com 12% de ganho real Coisa que poucas categorias tiveram A fúrbio tem hoje Um dos melhores salários para os seus professores E os funcionários também A nossa preocupação é que os salários dos funcionários Estejam acima da média de mercado É isso que está acontecendo Os professores nossos Eu não estou querendo dizer que o professor da fúrbio ganhe bem não Mas a fúrbio pratica hoje um dos melhores salários do país É importante nós colocarmos isso Nesses 6 meses de gestão Nós já temos o plano de carreira dos funcionários pronto Já fizemos os acertos salariais Que a comunidade julgava que tinham que ser feitos Para os funcionários administrativos Nós já conseguimos aprovar no conselho universitário O novo estatuto da universidade Nós já aprovamos no conselho de administração O novo estatuto da fundação Que agora está na prefeitura Para homologação do nosso prefeito municipal Nós partimos para internacionalização da universidade Recentemente em Porto Alegre Nós assinamos um convênio com a Universidade de Salta E vamos ter um curso de pós-graduação A nível de especialização Voltado exatamente para comércio exterior no Mercosul Vamos ter professores de toda a América do Sul Participando desse curso Inclusive se fala muito hoje na informatização E a internet está aí A universidade já está ligada à internet? Nós já estamos ligados à internet Aproximadamente um ano É aproximadamente um ano que nós estamos ligados à internet Nós estamos agora intensificando nosso trabalho Interno no sentido de termos pronto O mais rápido possível O mais breve possível A nossa rede de informática Toda com fibra ótica E também a ligação A ligação entre a Universidade e Telesc Totalmente em fibra ótica Isso sem contar que nós conseguimos gratuitamente Uma central telefônica nova E última geração em matéria de... Última palavra em matéria de tecnologia Conseguimos gratuitamente De telefonia De telefonia Reitor, antes de... Não posso deixar de encerrar Sem antes falar o seguinte Algum recurso do exterior Vem para a universidade Ou vai em busca também de alguma coisa? Nós vamos em busca disso Através do próprio Projeto Alfa E na Itália nós vamos manter contato Com diversas universidades Nós vamos também É praticamente certa A nossa ida à cidade À Universidade de Tibergen Onde nós temos um professor nosso Fazendo doutorado Que fica... Como nós vamos ao norte da Itália A Universidade de Trento Em questão de duas ou três horas Nós...